O nome da música é ponto de partida, Natal Melhor a gente terminar com a distração Não quero dividir seu amor, quero dar prazo só pra mim Mas acho que é impossível Não entendo desse jogo a três jamais Ou você iria comigo e deixar a lei A noite no momento de me despedir Vou procurar outra vez, sair por aí E quando a você deserce toda vez, se vai Quero que você... Chame-me em cima, chame-me em cima, me quero Chame-me em cima, chame-me em cima, me chame-me em cima Chame-me em cima, chame-me em cima Más que você diz, meu amor, vou procurar sua vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL